E você foi ter esse entendimento quando? Obviamente quando eu me separei dele, aí eu fiquei mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, sem me relacionar com ninguém, e eu conheci o Beco, o Ayrton. Eu amo os apelidos. Aí o Beco, aí que eu me descobri como mulher, aí que eu realmente... Porque o Dico, o Pelé, ele me deixou com alguns traumas, e ele e o Beco tentaram me tirar esses traumas, sabe? Você abriu o jogo pra ele, do que você sentia? Não, inclusive, porque ele sabia, quando eu ia transar com ele, eu falava algumas coisas, ele dizia, mas quem te falou isso? Quem te botou isso na cabeça, que isso é certo? Quem te deu essa... Ué, a única pessoa que eu tive, né? Por seis anos, e aí ele falava, não, tá tudo errado, vamos começar tudo de novo. Reseta, reseta. É, aí ele teve, sabe, a gente ficou dois anos juntos, e depois que a gente separou, a gente ainda continuava assim, reencontrando. Vocês tinham remembers? Tinha, sempre, uma hora marcada, era sempre uma coisa assim. Mas depois que ele começou a namorar a Adriana Galisteu, não, ele foi muito fiel, a gente não se viu nem nada, e aí depois teve a fatalidade. Nossa. E que você disse em algum momento que você meio que pressentiu também, né, que esse acidente iria acontecer. Eu falei pra algumas pessoas, eu tava botando a voz num disco, e isso foi no sábado. E aí eu tinha falado que eu achava que ele ia sofrer um acidente no domingo, e na segunda-feira eu ia atrás dele. Eu falei isso pra todo mundo no estúdio, eu falei, porque eu sabia... Eu tenho umas coisas muito doidas, Gil. Você acha que você é seditiva? É, eu tenho umas coisas muito doidas, eu ouço vozes, sabe, eu sinto, às vezes vem por sonho. É umas coisas muito loucas, que se eu te falar, vocês não vão entender direito, sabe, que nem eu entendo. Às vezes uma sensação... Não, eu sabia quando ele ia ganhar, eu sabia quando ele ia se machucar, eu sabia... Às vezes eu fechava o olho, ele dizia, e aí? Eu falava, engraçado, eu vejo você ganhando, mas eu não vejo você subindo no pódio. Aí fechava o olho, ele dizia, você não vai estar subindo no pódio. E realmente acontecia, ele me ligava do Japão e dizia, Cara, eu ganhei, mas eu não subi no pódio, não me deram, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu ficava assim, às vezes, olhando pro telefone e ficava assim, pra ele me ligar. O telefone tocava, ele dizia, para de pensar em mim, que eu não consigo. O que você quer? Fala. Olha, e essa ligação também com o casal. Essa sintonia é muito doida, é, muito doida. Porque eu nunca tive isso com mais ninguém, de ficar, tipo, me liga, me liga, eu quero falar e tal. Uma coisa de alma, né? É, não sei. Uma relação de alma. Porque as minhas relações foram, poucas relações, mas muito fortes, sabe? Eu não tive assim muito. Depois eu até queria. Depois quando eu me separei dele, e aí depois eu pensei em ser mãe. Aí depois eu falei, não, eu preciso aproveitar, eu preciso dar coisa que eu nunca tinha feito. Eu queria, né? Queria distribuir. Sacravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas.